Vamos falar sobre voz passiva? Vocês sabem que eu gosto sempre de primeiro contextualizar para que a gente saiba realmente que janela mental que eu tenho que abrir. Então, vamos primeiro entender o que é uma voz passiva. Então, eu vou falar uma frase para vocês que está na ordem direta. A primeira frase, Cabral descobriu o Brasil. Esse exemplo é muito legal. Quem que é o sujeito dessa frase? O Cabral. Quem descobriu o Brasil? Cabral. Esse é o sujeito. Aí eu tenho o verbo, eu tenho que observar que tempo que está esse verbo. Esse verbo está no passado, ok? É o verbo, o verbo direto, o verbo no passado. Aí pode estar futuro, nós vamos ver 5, 6, 7 exemplos daqui a pouco. Aí, ó, o Cabral descobriu o quê? É o resultado, é o objeto, né? Ele passa a ser o quê? Um agente. Na verdade, ele é objeto. Objeto direto e indireto. Ele descobriu o quê? Às vezes pode ser descobriu quem? Às vezes é um quem? Então, para existir a voz passiva, meus amores, eu tenho que ter esses três elementos, ó. Quem fez a ação, eu tenho que ter um verbo na ordem direta, tá certo? E tenho que ter um agente, aquela pessoa que recebe a ação. Quem que recebeu a ação dessa frase? Cabral descobriu o Brasil. O Brasil. O Brasil recebeu a ação. Então, ele é o quê? Ele é um agente paciente. Como agora eu vou pegar esse agente paciente e colocar ele como sujeito? Daí que vem o nome de frases na voz passiva. A pessoa que recebeu o efeito do verbo, agora vai ser o quê? O sujeito da frase. Aí ele passa a se chamar sujeito paciente. Olha como fica essa frase na voz passiva. Brasil foi descoberto por Cabral. Você percebe? Olha lá o Brasil, que é o agente. Ele passou a ser sujeito. O nome dele é sujeito paciente. Por quê? Porque na frase, na ordem direta, ele recebe a ação. Observa que toda voz passiva tem que ter o verbo ser. Não existe voz passiva, gente, sem o verbo ser. O verbo ser na voz passiva vai estar no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Observa que eu tenho aí, ó, descobriu, não é passado? Olha só que tempo que está o verbo ser ali. Foi. Por quê? Porque o verbo ser, que é o verbo auxiliar da frase da voz passiva, o verbo principal é descoberto. Eu tenho que dar essa explicação aqui em língua portuguesa para vocês se localizarem na janela mental que eu estou falando. Então, o verbo principal aí é descoberto, que é o verbo da frase da voz ativa. Descobriu. Só que quem que vai ficar no tempo do verbo da voz ativa? O verbo ser, que ele é o verbo auxiliar da voz passiva. Por isso que aí é foi. Porque descobriu é passado simples. E foi é passado simples do verbo ser. Outro elemento. O verbo principal da frase da voz ativa, o descobriu, sempre participe o passado. Sempre vai ter a preposição? Sempre. Sempre tem que ter. Por quem que foi feita essa ação? Por Cabral. Se eu não tiver todos esses elementos que eu falei para vocês, vocês não estão numa voz passiva. A gramática da voz passiva é exatamente a tradução ao pé da letra da voz passiva da língua portuguesa, gente. Isso é uma coisa que vocês vão me ouvir falar no resto da vida. Olha, existem algumas coisas da língua inglesa que são bem diferentes da língua portuguesa? Existem algumas coisas. Algumas coisas. A maioria das estruturas de gramática são idênticas à língua portuguesa? A maioria são, não são todas. Quando é parecido com a língua portuguesa, por que que eu não mamo dessa teta? É só eu colocar as mesmas informações da língua portuguesa traduzidas para o inglês? Pronto. É dessa teta que eu mamo. Vamos agora fazer esse mesmo elemento em língua inglesa? Columbo descobriu a América. Essa frase está na ordem direta porque eu tenho um sujeito, que é o Colombo, que ele fez a ação de descobrir. Descobriu, é o verbo na ordem direta. E ele descobriu o quê? América. É o meu agente. É o meu agente aí. Ele recebe a ação do verbo. Certo? O Columbo, o que é o Colombo? O Colombo é o sujeito simples da frase. Essa frase aqui está na ordem direta, exatamente como língua portuguesa. Não é parecido com a do Cabral, que eu acabei de mostrar para vocês? Só não vê quem não quer. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o agente, América, e vou colocar como sujeito da frase. Então, eu trago ela para cá. América. Vai ter que ter sempre o verbo to be. Sempre. Que é o verbo ser. Toda voz passiva tem que ter o verbo ser. Em inglês também. Qual que é o verbo ser? O verbo to be. Só que o verbo to be da voz passiva tem que estar conjugado no tempo verbal do verbo da voz ativa. Discovered. Então, discovered está no passado? Então, o verbo to be vai estar no passado simples. America was. Acabou. Não é igualzinho lá do Cabral que eu fiz, gente? Não é idêntico. Só não vê quem não quer. É idêntico. O verbo descobriu, descobriu, que é o verbo descobrir, que é o quê? É o verbo principal da frase da voz ativa. Ele vai estar sempre no particípio. Ele vai estar no particípio. Todo verbo na voz passiva está no particípio passado. Como é que é o particípio passado do verbo discover? Discovered. Está aí, ó. Discovered. Discovered da voz passiva está no particípio. O discovered da voz ativa está no passado simples. Por isso que o verbo to be ali passou a ser voz. Agora tem que falar por quem que isso foi feito. Porque a voz passiva, ela acontece por alguém. Através de alguém. Vai ter que ter sempre a preposição, Tio Beto? Vai. Sempre, sempre. América foi descoberta. América foi descoberta por quem? Tem que ter quem fez essa ação. Senão não é a voz passiva. Se eu não tiver quem foi que fez essa ação, que é o agente da voz passiva, ele era sujeito da voz ativa. Agora ele vai ser agente paciente, né? O agente da voz passiva. Vai. Ah, Tio Beto é sempre vai. É. Na voz passiva, a preposição por é sempre vai. Sempre. Vai, Calambas. Microsoft will fire Chico. Microsoft. Demitirá, que é o verbo fire. Demitirá o Chico. Ah. Então, agora, na voz passiva, o meu verbo to be vai ser futuro. Porque o verbo da voz ativa é o quê? É futuro. Então, tá aí, ó. Chico will be. Então, o verbo fire, aí, na voz passiva, tem que estar no particípio. Então, fica, ó. Chico will be fired por quem? Vai ter que ter o by. Tem que ter o by, gente. Tem que ter o by. Por quem? Bem, agora eu pego o sujeito da voz ativa, ele vai fazer o papel do que agora? O Chico será demitido pela Microsoft. Na frase, na voz ativa, a Microsoft demitirá Chico. Na voz passiva, o Chico será, ó, o will be aí, ó, será demitido pela... É cuspido escarrado, voz passiva da língua portuguesa. Cuspido escarrado. Você quer vir estudar inglês comigo, ao vivo? Então, eu abro o curso sempre em fevereiro e agosto. Então, janeiro e julho, você entra no site, né, que está aqui na tua tela, e faça a sua inscrição. Escolha o teu melhor horário e venha aprender a falar inglês ao vivo comigo. Agora, você não tem tempo? Você não pode se comprometer com o horário? Não tem problema. Você pode participar da plataforma do English Express. É, o link está aqui. E você pode estudar sozinho, com todos os meus segredos. Você estuda no conforto do seu lar. Venha!